Amiga, segura essa bomba que vai causar o maior rebuliço. O mundo da celebre está pegando fogo com o Neymar, que está esperando outro filho com Amanda Kimberley. E olha só, isso tudo enquanto ele ainda estava noivo da Bruna Biancardi. Fiquei de queixo caído com essa história. Mas espera, tem mais. Dizem por aí que o romance entre Neymar e Amanda começou quando ele ainda estava de rolo com a Bruna Marquezine. Eles não sossegaram nem quando ele estava noivo da Biancardi, viu? É muito babado para uma pessoa só. O Luciano Huck, que é super ligado nesses lances de celebes, se manifestou sobre o caso. Ele ficou todo chateado com o que está rolando, especialmente pelos problemas que a Biancardi está enfrentando e pelas complicações na gravidez da Amanda. A situação está pegando fogo, amiga. Dizem por aí que o namoro entre Neymar e Amanda já é antigo, começou lá em 2016, quando ele ainda estava com a Marquezine. E Amanda, que já participou de reality, conheceu o Neymar por amigos em comum e acabou frequentando as festas dele, até interagiu com a Biancardi. Que confusão, né? Agora, com Amanda grávida, surgiram uns boatos de que ela está tendo uns problemões de saúde durante a gestação. A mídia está pegando no pé, especulando um monte de coisa. Neymar, para tentar resolver essa bagunça, está bancando a segurança da Amanda e pagando todas as contas da gestação. A mãe dele, a Nadine, até foi vista usando um colar com três bebês, simbolizando os netos. A coisa está pegando fogo, amiga, é um verdadeiro novelão. O Luciano Huck está de coração partido com tudo isso. Ele comentou que a Biancardi, ex-noiva do Neymar, está numa fria com essa história toda. E eu estou aqui, morrendo de curiosidade, para saber como isso vai acabar. Vale ressaltar que até esse momento ninguém confirmou se esse babado todo realmente rolou ou se são apenas especulações. Na real, parece apenas especulação mesmo. Vamos torcer para que tudo esteja bem com eles. Parece que a vida da Celebos é mais emocionante do que novela, né? Não perca um capítulo dessa confusão toda. E você, o que acha dessa história? Fica ligada que ainda vai ter mais desse bafão.